Vamos descobrir. Vamos descobrir? Só vai falar isso. Você quer que eu fale mais o quê? Não é porque a vida parou pra você que ela tem que parar pra mim também. Caralho, mano. Coema, mano. O cara veio pro Coema. Cara de mulher, mano. Vamos pegar uns suprimentos e deixar vocês em paz de manhã. Irmão, hein? Família, hein? Porra. Se é meu irmão, ficou... Porra, deu um soco na cara dele, mano. Que porra de joia esse aí de trauminha. Cara velhão. Caraca, é aquele quartinho da casa que os bandidos invadem, mano? Será que vai ter o diálogo, mano? Caralho, igualzinho. Oi? Que nojo. Isso é pra fazer suco? Qual o sentido dessa cena de uma menina de 14 anos olhando camisinha? Que isso, gente? O que isso quer dizer? Quem corta seu cabelo? Salões profissionais. Deixa eu pegar a tesoura. Não, eu... Calma. É só parar. Só as pedras de homem. Ah, que ele matava pessoas? Eu já sei disso. Então você entende minha preocupação. Ele não faz mais isso. Parou de matar gente? Gente inocente. E o Tommy tava nessa. Você tem medo dele? Tommy. O Tommy seguia o Joel. Como você tá seguindo? Ah, eu posso ser mais esperta que o Tommy. Sem ofensas. É, você é bem esperta. Teria sido uma baita advogada. Palavras astras pra alguém com a... Tem muita coisa que eu tô tentando aqui. Que bom. E fica a reflexão. Muito cuidado em quem você confia. Só quem pode trair a gente É quem a gente confia. Isso é verdade, Chats. Toma aí, ó. Entendeu isso? Uhum. Cuidado mesmo, hein, Chats. Agora vai lá. Pega o... Caralho, eu achei que tava tirando um bagulho de cavalo, mano. É da bota. Empurra. Eu vi... Eu vi um homem matar o próprio irmão. Pra salvar ela. Enquanto eu fiquei olhando. E hoje eu achei que o cachorro ia estraçalhar ela sentindo o cheiro. E eu só conseguia ficar parado. Não conseguia... Me mexer. Não conseguia pensar no que dizer. Eu só sentia medo. Esse John é meio... É meio Xbox, esse John. Você acha que eu ainda dou conta? Mas eu não sou mais quem eu era. Eu nem me lembro. Eu só sinto quando eu acordo. Que perdi alguma coisa. Eu perco quando eu sou. Como sempre foi. Eu perco. De novo. De novo. John não chorou tomando tacada de baseball na cabeça? Comigo ela vai acabar morrendo, eu sei. Eu sei. Maria me falou da Sarah e... Não. Não fala mais nada. Bota o mão, tá bom. E o Dahl? Eu sinto muito pela sua filha, Joel. Segura com as duas. Esse Joe... É o Joe do dois. Ele tá muito velho, mano. Na sudoeste até chegar na 25. Pertinho da Interestadual. Não tem erro. Tá todo fodido já. Não, homem sem abração, né? Claro. É que a Maria levou o meu, né? Eu já tô te dando, Joe. Ai, irmão, viado. Tá dando essa parra. Não vi, viado. Adios, meu irmão. Nervosa. Esse rifle é que eu me lixo. Isso aí. Me dá aqui. Ele não mira direito. Você vai ver. Inspira fundo, inspira devagar. Aperta o gatilho com carinho. Oi? Felicadeza, firmeza, devagarinho. É pra atirar ou é pra engravidar? Que isso, gente? Não vai funcionar. Ele não mira direito. Eu quero ser streamer e ganhar dinheiro de criança. Eu andei pensando. Acho que eu não quero um rancho de ovelhas. Não tava valendo qualquer... Galera, ele não jogou tijolo em ninguém até agora, mano. O que é isso, Elio? Joel? 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 Não, não, não. Ele não play aí. 1.500 horas de live aí, ó. Tô suave. Joel? Joel, você tem que levantar. Eu não vou conseguir fazer isso sem você. Só por causa disso. Eu não sei onde eu tenho que ir. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Joel? A menina tá triste só porque vai ficar sem cara. Não é nem pelo cara, é por ela, mano. Mulher. Por favor. Faz um L aí, gente. E com o cheiro da sua buceia tem meu nariz. Foi tão gostoso. que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Eu acordei com o cheiro da sua buceia tem meu nariz. O que é isso, viado? Qual é, mano? Nacional da Gana Ah, mano, na moral, mano Para que eu sou tão boa aí, mano Vocês são muito chatos, velho Ali embaixo não é possível Caralho, a física não permite isso Olha aqui, qual é? Isso é a montagem, né? Arnaldo A física não permite, cara É travesseiro, botou o travesseiro na barriga É, mano, isso aqui é a montagem, né, mano? Parece um balão de gás velho, porra Qual é, volta? Caralho, que é isso, mano? Na moral, é montagem Toma do cu Vamos Esse coisa é muito bom Ai, o balinho deve estar bolado, né, mano O balinho não, né? O nome dele é Rod Hitch, o balinho é o nome da música Ele deve estar bolado, mano Os caras estão botando todas as músicas dele com... Porra, o que? Horrível Horrível esse meme Isso é real, chatos Tu vê os vídeos do Char e Chave É um bagulho... Porra, podre, mano Mas na época eu não tinha Então qualquer coisa que ele fizesse Tipo, ele andava assim E batia de cara no poste, meu nego Caralho Imagina como seria um shitpost naquela época, meu nego Um bagulho todo estourado Caralho, cara o translated Caralho 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 Coraais Caralho Beroa Caralho Laranho Essexpert Ahalho E agora E agora Uma 清�� Bait Agora Eu não tô nem em calma, mano. É o quê? A feminista de 16 anos foi abortar o seu bebê e acabou morrendo. O bebê, portanto, sobreviveu. Caralho. Bem feito. Você realmente achou que me mataria? Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei. Esse filme, eu nunca vi esse filme, não, desse cara azul. Pô, mano, aqui. Chega mesmo a arrepiar, mano. Aí, galerinha, eu devolvi minha web. Foi esse que me deu bando, tá? Eu acho que foi esse meme também, tá? Do Minecraft. Porque aparece o Hitler pelado, com o maior pirocão, assim. E eu acho que foi esse aí que tem... Esse meme, é, eu acho que foi também, tá? E ele tem um... O cara, ele sai da casa do Minecraft, aí lá de fora, é o Hitler com um monte de piroca, assim. Pra fora. Aí, depois, aparece uma intro, escrito racismo. Foda-se. Porém, quebrei. Que já houve uma primeira grande guerra mundial em um jogo onde players brasileiros participaram? Em março de 2020 existia um servidor do jogo Rust chamado de The Alliance. No servidor havia players de quase todos os países e em cada país existia o seu próprio clã único e suas bases. Os países mais fortes eram dos players russos, alemães, estadunidenses e brasileiros. Em uma noite, no dia 1º de março, um jogador do país e do clã brasileiro acabou indo de propósito até uma das bases centrais do clã do país alemão. O jogador começou a dar tiros em todos os players do clã e acabou acertando uma bala que matou o dono do clã alemão. O jogador acabou escapando, mas o clã alemão ficou totalmente revoltado e decidiram fazer uma caçada do jogador que fez isso. Após uma falsa ideia, os jogadores alemães acharam que foi o clã estadunidense que tinha feito isso e foram atacar a base estadunidense. O que desencadeou uma guerra tremenda onde países russos e alemães se aliaram contra os países Estados Unidos e Brasil. Essa guerra chegou a um nível tão alto que os jogadores já estavam se ameaçando na vida real. Os administradores do servidor tiveram que acabar com o servidor. Muito bom, brasileiro estragando tudo. Pobre. Calan Santos é pobre, só deu dois reais. Olha o Calan. Pelo Pix. O que? Ronaldinho, você é anti-mulheres. O erro foi o que? Quando deram direito ao... Que isso, Ronaldinho? Que isso, Ronaldinho? Isso aqui é fake, né? Qual é, Ronaldinho? Essa porra aí, né? Quem dorme após... ...cozas vim três horas e está se matando. Escuta, meu amor. Porra, eu tô fudido, mulher. Que eu durmo quatro, cinco da manhã, mulher. Que anda de uma vez... Você tem que decidir... Isso aqui é? Sei se casa é pra valer... Galera, ele é muito feio, velho. Olha lá, ele... Quando você vê uma mulher batendo frente com um policial, eu tô nunca chocado. Mas, na verdade, mostra a força que a gente sempre teve e sempre reprimiu. Mostra a força que a gente sempre teve e sempre reprimiu. O cara estourou a bexiga, manhã. Amém. 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 Amém.